Fala aí galera, aqui é o Ted e hoje eu tô aqui nesse, ahn, nessa qualidade de imagem diferente, porque eu tô gravando diretamente do meu celular, porque eu quero mostrar pra vocês um negócio muito legal que eu lançou hoje no Snapchat, mano, porque eu sou um cara que tô sempre antenado, não, era pra eu estar postando o SnapTed, só que espera, vai rolar, só que não é hoje, olha só, legal, detectou a minha face, e aí ele te dá várias opções de, oh, que coisa, então, mano, é genial isso aqui, vai de novo, olha só, olha aqui, Deixa eu ver, e ele segue o meu rosto, tipo, é 3D, meu Deus, melhor atualização do SnapTed hoje, para, 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 eu não, eu não tô, não tô mais apaixonado, para, não adianta, ele sabe que eu tô apaixonado, gay 2, parece o olho do demônio, uixi, Tá bom, para, 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 ou parou a música, agora vamos colocar uma outra, nossa, é engraçado falar isso sem olhar pra vocês, eu não aguentei, eu tive que ligar a câmera, porque às vezes eu tô no Spotify, colocando uma música, e tô falando ao mesmo tempo, só que eu esqueço que vocês não estão me olhando, então tá, esse é um, vamos ver o próximo, Que é, nossa, esse daqui é muito foda, que é do Iron Man, mano, esse é o melhor de tudo, isso daqui é bom, sabe porquê, porque às vezes eu tô lá, numa balada, e aí, tipo, você vê uma travesti, só que aí, você não sabe que é travesti, e aí você faz assim para ela, Alerta de travesti, alerta de travesti, é um aplicativo útil, que você pode baixar no seu cérebro, é muito engraçado que no filme, tipo, ele fica bem perto, assim, da tela, tá ligado, aí ele só fica mexendo o olho, assim, e só que, na verdade, ele tá, tipo, matando todo mundo, Ah, muito bem, acabei de derrotar o Hulk, ótimo, muito bem, chega de me ver de Tony Stark, vamos para o próximo, que é, abra, ah, o quê? Abra a boca, tipo, não, não, eu tô vomitando arco-íris, nossa, mano, eu sou o Nyan Cat homem, tá ligado, gay, só que ao invés de sair o arco-íris pelo meu cu, sai pela minha boca, Igual essas pessoas que falam merda, ele distorce a minha cara, mano, esse, é, sem dúvida, é um dos mais gays, tá ligado, gay confirmant, O que? Olha isso, pera, não, aqueles caras que não sabem mexer no próprio celular, né, ele distorceu hard agora, meu rosto, olha só, é só ficar mexendo, Ah, que foda, como bugar, né, o aplicativo, deixa eu ver se de perto funciona, E não para, eu com 87 anos, fazendo gameplay, Eu não tô entendendo muito direito, tá acontecendo aqui, eu preciso do meu óculos, Ah, muito obrigado, senhor, agora eu posso ver melhor a sua buceta, a sua piranha, E essa papa do velho, tá ligado? Chega, chega, vamos pro próximo, próximo é, Abra a boca, também, Oh, oh, calma, pera, ele, Meu Deus, pera, Sério que ele tá reconhecendo uma boca aqui na minha mão? Tem medo, tampa, tampa, pera, pera, calma, respira, Só na hora que eu mandar, Vamos lá, reconhece o meu rosto, Conhece, reconhece o meu rosto, Aí, 3, 2, 1 e... Rápido agora, E o outro, penúltimo é, Eu não sei, abre a boca, Que? Sério isso? Ah, 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 funciona, Ah, que poeta, Nossa, pera, Eu tirei uma foto, que escroto, Poderiam fazer um emoji, né, disso, ó, Quando descobre que o Luba te traiu, Vamo pro último, que é, Que é, Ai, que, Esse é o mais gay de todos, Bem mais do que aquele de arco-íris, Ah, o que que é pra fazer? Abrir a boca, Ah, o que que é, Tipo, é pra comer? Ai, 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 Quero beber o mel de sua boca, Como se fosse uma abelha-raiguinha, Quem bota uma música de Leandro e Leonardo, Num vídeo de 2015? Quero fuder a sua buceta toda, Tá, e foi isso, Lembrando que, O que eu mais gostei foi do, Do, do Tony Stark, Sem dúvida, Mano, o melhor de todos, Mano, esse, Esse, o Snapchat, Ele tá, Ele tá mandando muito bem, Mano, Ele tá fazendo várias atualizações, Que eu tô achando do caralho, Assim, Ó, vai ter Snapchat, tá? Só esperar, Galera, então, É isso aí, Espero muito que vocês tenham gostado, E se eu te ajudei de alguma forma, Sei lá, Você não sabia que tinha lançado a atualização e tal, E aí, Você vai lá baixar agora por causa de mim, Clica no gostei, Tá, Porque, Eu acho que eu mereço, E também comenta aqui embaixo, O que vocês acharam, E se inscreva no canal, Se vocês, Se vocês não forem inscritos, E também, Me siga lá no Twitter, Facebook, No Instagram, No Snapchat, Inclusive, Pra você participar do Snapchat, Tá tudo aqui na descrição, Tá? Um beijo pra vocês, Até amanhã, E tchau!